De que vale uma vida longe de Tua presença? Como eu poderia viver sem Teu amor, Senhor Jesus? Ou o que de mim seria se não fosses meu refúgio? Onde mesmo eu estaria se não fosse o Teu perdão, Senhor Jesus, meu Salvador? Te escolher, meu melhor amigo, me entregar e fazer Tua vontade, Te conhecer e ouvir a Tua voz De que vale uma vida longe de Tua presença? Como eu poderia viver sem Teu amor, Senhor Jesus? O que de mim seria se não fosses meu refúgio? Onde mesmo eu estaria se não fosse o Teu perdão, Senhor Jesus? Meu Salvador Meu Salvador Te escolher, Senhor Te escolher Te escolher, meu melhor amigo, me entregar e fazer Tua vontade, Te conhecer, Amado Jesus? E ouvir a Tua voz Eu abro mão de tudo que sou Te escolher, meu Senhor Pois eu decidi viver pro meu Senhor Me entregar e fazer Tua vontade, Te conhecer, Amado Jesus? Te escolher, meu melhor amigo, me entregar e fazer Tua vontade, Te conhecer, Amado Jesus? E ouvir a Tua voz 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 E ouvir a Tua voz